olá olá pessoal do meu canal tudo bem com vocês que a paz de deus esteja com vocês gente hoje eu voltei para estar refazendo aquela receita do clareador dental porque nos comentários eles me cobraram a tânia você mostrou depois mas não mostrou antes e hoje eu vim pra mostrar pra vocês o antes e o depois do clareamento o que como é esse clareamento dental tânia olha o clareamento dental aqui tem cinza de carvão folha de goiaba desintratada e açafrão quem não lembra no meu tempo por exemplo você sabe que eu tenho 15 anos né então quem não lembra no que no meu nosso tempo a gente usava folha de goiaba com cinza para escovar os dentes por isso eu tenho esses dentes assim saudáveis porque o meu pai escovar os meus dentes assim e agora surgiu o açafrão que o açafrão é um clareador dental então eu vou estar mostrando para vocês o dente dela o antes enquanto ela escova os dentes eu vou estar falando para vocês as propriedades desse pó clareador dental onde ele clareia tira todo o amarelado dos dentes ainda tira o tártaro e trata as feridas da sua boca sem tratar porque ele é anti-inflamatório nós estamos com dois anti-inflamatórios que é a folha da goiaba e que é o açafrão tá bom então vamos ver de perto aqui fabiana vamos mostrar seus dentes encosta bem encosta bem aqui os dentes dela abre mais a boca e deixa eu dar uma clareada aqui um momentinho por favor abre mais a boca por favor assim sim tá bom então agora a gente vai estar fazendo esse clareamento enquanto ela escova os dentes eu vou estar lendo as propriedades do pó clareador dental eu vou estar colocando aqui e vou estar passando a receita a gente coloca um pouquinho aqui no papel e ela vai vai molhar a escova aqui na torneira sem nada só com pó ela vai estar clareando os dentes dela só com esse pozinho aqui ó bom então ela vai enquanto ela vai escovando os dentes eu vou lendo as propriedades tá pode ficar à vontade viu fabiana molha aqui e molha lá as propriedades do açafrão o açafrão ele tem 10 benefícios ele é uma nova erva medicinal usada na índia há milhares de anos ele tem efeito anti-inflamatório 100 porcento natural e folha de goiaba a folha de goiaba pode escovar assim que fabiana assim em rodatórias e isso a folha de goiaba ela é rica em potássio ela contém vitamina a e vitamina c ela contém fibras saudáveis e lipoteno e combate a infecção ela alivia dor de dente a inflamação da gengiva e feridas da cavidade oral e o carvão o carvão ele ajuda a limpar o intestino estômago né a cinza do carvão ele contém magnésio potássio fósforo cálcio e sais minerais então como a gente vai como vamos fazer você vai pegar é umas 30 folhas de da folha de goiaba e vai colocar para desidratar é na sombra como dizer da tartanha você vai colocá-la na sombra lavar bem lavada colocar na sombra em cima de um papel toalha e deixar ali durante uns 15 dias uma semana quando você não tá que ela está é seca você vai colocar no liquidificador vai bater depois vai peneirar e vai coar então você vai estar usando 33 colheres da folha de goiaba uma colher rasa de açafrão e três colheres da cinza do carvão a cinza ela também tem que ser peneirada só aquele pozinho de cima pode ser aquela da sua churrasqueira mesmo só não pode conter gordura tá vai fabiana chega mais à frente por favor está acompanhando viu pode pode enxaguar ela vai estar agora ela vai enxaguar escovar novamente sem nada está retirando os pozinhos e deixe-me ver biana novamente e aí pessoal agora ela vai estar mostrando para você se dá um depoimento dela o que ela achou do pó clareador dental mostra aí fabiana como ficou é muito bom viu gente sensacional vale a pena vocês fazerem que vocês têm o resultado em casa e eu digo assim se fosse para você marcar um clareamento né ou você não tem condições de estar pagando esse clareamento você está deslocando da sua casa para você ir até um posto para você fazer faça em casa a fabiana gostou e ficou maravilhoso mais um pouquinho fabiana chega olha olha muito bom dá na pena muito obrigada tchau tchau pra vocês e curta o meu canal dê um like aí quem gostou tá e fique com deus o Obrigado.